Tchau, tê espuma. Parecia tão sincero. Eu quero pensar que se não foi me buscar foi porque tiraram a sua vida, Rafael. Porque só morto você podia ter feito isso. Eu acho que você me amou, Rafael. Rafael, você sim. O seu amor sim, era sincero. Por que eu fui tão covarde? Se tivesse assumido desde o princípio a minha relação com você, talvez hoje estivéssemos juntos. E o nosso bebê também, Rafael. E o meu amor sim, Rafael. E o meu amor sim. E o meu amor sim. E o meu amor sim. Obrigado.